Vamo que vamo, mano! Vamo! É varda, galera! É varda, é varda! Tá ligado? Me chira! Me chira! Ei! Ei! Eu do Brasileiro, herança que vem do Bergui Aperto Marboidrato e proteína, né, pais? Vamos segurar, não! Chegamos! Toma e rapaz! Que coisa ali! Fui, barbó! Olha! Salve, rapaziada! Coisa ali dos bastidores da VARZ, irmão! Tava com saudade de vocês! Correria mil graus! Mas hoje vai sair aquele vídeo no canal! Tamo aqui na Supercopa Zona Leste! Onde já já a bola vai rolar! Nexidade Tiradentes, Botafogo de Guaianais! O chicote vai estralar e a bola vai rolar! E você vai conferir aí de casa! Você pensa que o carnaval parou? Olha o bloquinho! Cê é louco! É o bloquinho aí! É o bloquinho, filho! É o bloquinho! E como é que deu sair do bloquinho? Sei não! Tô com saudade da VARZ, irmão! Você tá um nojo, né? Gustavo Debb na casa, irmão! Eu sei que o que aconteceu com você aparecer hoje! Mano, tamo de folga, né? Vemo pro corre, né, irmão? Ah! Mano, ele não para, né? Mesmo de folga tá trampando! Tamo trampando, irmão! Mas pode ficar à vontade aí, se alguém mexer com você! É nóis, moleque! Tá ligando pra quem aí? Pô! Estou escutando o áudio da minha mãe aqui! Como é que é? Estou escutando o áudio da mãe, né? Tá pedindo pra tomar o leitinho, pai, do jogo! Hoje é jogo bom aqui! O segundo é jogo da chave, né, moleque? Clássico! A gente tem que ganhar, né? Patamos primeiro, mas é jogo difícil! Contra o time tradicional da Varda, mas vamos embora, né? Um lanchinho aí, um suco aí, tá? Fique à vontade! Um é cinco, dois é dez! Dá licença aí, Vitão! Vamos ver como é que tá! Tava com saudade da Varda, viu, mano? Olha aí, olha aí, olha aí! Aê! Tava com saudade da Varda, viu, mano? Olha! Aê! Tá cortando o meião! Olha o prejuízo pro time, ó! Tá cortando o ouro aqui, mano! Tá certo? Pô, vocês tão entregando o ouro aqui! Podia nem tá sabendo o que tá fazendo! Era no pio, ninguém pode saber! Certo não tá, né? Mas ajuda a nós, a meia, né? Dá um close na meia, ó! Meia ajuda, né? Não escorregar aquele pé de óleo, né, papo? Não dá pra escorregar, né? Ajuda a dar uma travada! Dá uma travada, né? Na frenagem, né, pai? Senão vai embora! O vestiário do MEC, os caras tavam cortando o meião! O coroa tá ali, ó! Tatuagem ali! Já vem, ajuda! Vai assistir o coroa? É, vem pegar a chuteira coelha ali! Ó, louco! Tá com moral! Tem o coroa encostou, mano! Tá com moral, tá com moral! Bota fogo completo hoje aí! Tá, tá completo! Faltando umas três pecinhas, mas tá... Tamo bem! Vamo pra dentro! Quem que faltou hoje? Luiz e o Mazinha! Desfoque mil graus? Desfoque difícil, hein! Mas tamo aí com boas peças também pra suprir essa ausência deles! É isso, mano! Ah, não, não, não! Aí meteu o Robocop, hein, mano! Não, bota aqui! É o que aí? É a estrutura! Só a linha de massagem, papo! Você deve pra massagiar! É louco! Massagia até... O quê? Ajuda a soltar a muscula pra chegar lá dentro e rolar um melão! Esse cara vem de vários jogos, então quando solta a musculatura, fi... Entra levinho! Solto! Vou tomar uma aguinha, papo! Vou tomar uma aguinha, mano! Preciso hidratar! Cê é da casa, papo! Cê é louco, moleque! Cê é da casa, papo! Beleza, papo! Um abraço, papo! Obrigado, meu amigo, velho! Eu tava com saudade da Varja, viu? Nossa! Tiramos aquela foto lá! Já postamos? Já! Cadê a torcida do MEC? Vai ficar em qual espaço? Vai ficar bem por ali, ó! Ah, vou postar pra lá, hein! Manda aquele recado pro seu pai, mano! Pai, eu te amo e que o MEC ganhe! Onde que vai ficar a bateria? A batucada vai ficar do outro lado, os bandeirão novo lá, ó! Tá lá, estimulando a bandeira, certo? Vamo pra lá! E vamo que vamo, mano! O espetinho tá estralando! Opa! Daquele jeitão! Tá louco o isopor! Daquele jeito, viu? O isopor tá vazio, graças a Deus! Vendeu tudo! Tá indo, tá indo, tá indo! Trinque mil graus aí, caneca! Aquele jeito! Só encostar no quiosque do caneca aí, família! Mano, é espeto! É aquele trinque! Encosta, beira de campo, o bagulho tá estralando! Encosta, vital! A voz aqui é nóis! Mano, Marion, Cezinha, Fernando e Vilanchi, é nóis, cara! É nóis, moleque! Mano, tamo junto! Satisfação, moleque! Não pode faltar aquele gelo e aquele espeto, né, moleque? Tamo chegando aí, firme e forte na picadilha, espetinho tá tendo, cerveja gelada tá tendo, tudo do bom e do melhor e o preço baratinho! Daquele modelo da comunidade! Encosta pra cá! Tá no pente já aí, moleque! Tá, moleque! Tá! Mostra, beira de campo, daquele jeito! Aquela hidratada! De leve, né? Pra ficar bem na semana! É isso, professor! O homem tá com sede, hein, mano! Sempre com sede! Toda vez que eu vejo ele, ele tá com essa sede aí! Dentro do vestiário, fora do vestiário, sempre com sede! Vamos mostrar os bastidores também de quem tá mandando a transmissão! Aqui na Supercopa Zona Leste! Monta como é que tá o ambiente, Vitão! A casa tá como? Tá cheia! E vamos encostar ali pra mostrar como é que tá a imprensa trampando! Chega pra cá! Assim que nós chega, ó! Caixote e Gogumelo mandando todas as imagens pro dirigível! Três jogão hoje aqui, tem trampo, hein, Caixa? Muito trampo, papão! Muito trampo! E daqui a pouco finalizar como é que bota fogo! Tamo junto, Vitão! Boa tarde! Entendeu? Até que ela sabe! Boa tarde! Olha o Raul! O homem tá até mais leve, hein, com o namoro e tudo! Imagens! Mostra a imagem, Vitão! Lá o campo lá, ó! Olha o que o Raul tá mostrando agora aqui no Vaz é ao vivo! Não pode perder um lance aí, Raul! Não pode perder um lance, tá ligado? Senão o caixote embaixo! É! O caixote embaixo! Fernandão! Barriga de égua! Narrador mil graus soltando a voz aí, Fernandão! Bora aqui, bora! Clima quente, papão! O clima é quente na Arena Bate Fácil! É jogo de Supercopa Zona Leste! É isso, moleque! Lima do Pirata, mano! Vai sair do genju, Lima! Ah, tamo tentando, né? Tamo tentando aí! Ô, Pézão! Cê é louco! Cê é louco! Parmesão, parmesão! Queria dar um salve pra minha avó, pra minha mãe, pro meu pai que tá tocando aí! E... Falou, galera! Olha a beira do campo! Cê é louco! A vida tá como? A beira do campo! Cê já chega como, moleque? Daquele jeito! Daquele jeito! Bora, né? Vem aquele jogão, né? Agora, né? Meca e bota fogo! Vai ser um grande clássico hoje, né? Da Varsa! Esse dia eu tava pulsando nas redes sociais, o homem tava soltando a voz! Se liga daí! Põe a batida, DJ! Solta a voz, Thiaguinha! Paixão do Brasileiro! Herança que vem do berço! Todo sábado e domingo! Aquele futebol maneiro! Só menino bom! Tamo junto e misturado! Tem danone, tem refri! Sempre rola um churrasco! Tá louco, moleque! Cê vê como é que tá na ponta da língua, moleque? É, Thiaguinha é monstro! Thiaguinha é monstro! Na bola e na música! Aí desenrola! Só água aqui, a equipe? Sim, pô! Atletinha tem que ir, entendeu? Tem que manter a postura! Não pode tomar! Entendeu? Tem que dar aquela hidratada! Entendeu? Então! Tem que estar em dia! É nóis! Tamo junto aí, Seguebão! É nóis! Tamo junto! Salve aí! 11 Unidos de Adema é nóis! 11 Unidos de Adema! Comecei lá no ABC aí, moleque! É isso mesmo! Tamo junto, moleque! É nóis! Tamo junto! É nóis aí, velho! Tá chegando batendo! Dando aquela hidratada também! Não é só água não, né irmão? A água não dá! Tem que tomar uma cervejinha! Senão ela não aguenta! A letra é do Fernandão! Mostra aqui Vitão! 21! Letra de médico! Ninguém entende! Lucas! Deixa ele ver o Marcos aí não! 15! Cauã! Não! É Lucas! 15! Cauã! Tirou meu raciocínio aí papão! Jogo grande, né? Mas ela tá preparada também! Vamos fazer o melhor aí pra sair com a vitória! Você é louco! Quer massagem lá no vestiário, hein mano? Você é louco! Você vê como que tá a Varsa hoje em dia? Mano! A Varsa hoje tem até massaginha! Rio grau, né? Tá pique profissional já! O que é o jogador? Aquecer, né? Dá estimulada, né? É, mano! Não pode entrar no jogo frio! Não pode! Você dá aquele tapa diferente e já tá preparado! Sempre! É isso, moleque! Ó Vitão! Caramba, mano! Eu tô metendo uma sopa de gesso aqui! Muito tempo sem jogar! Ótimo, mano! Será que dá pra me voltar dois anos, mano? Nossa que dá! Você é louco! Você viu o pique do moleque aquecendo? Já fiquei cansado! Pra amarrar a bandeira aqui tem que tá desenrolando! Amarrar a bandeira aqui tem que desenrolar, hein papo! Tá ligado! Já vai rolar, dá tempo! Dá! Tem que dar tempo! Botar fogo de Guaraná faz de tudo, né? Tá diferente aí! Você tá diferente! CaséTV agora! Tamo junto! Tamo junto! Da hora! Rapaziada! Você é louco! Você viu o corre, Vitão! Como que tá a Varsa, moleque! Daí, Vitrax, se liga! Você é louco! Dois joguinhos aí! Tem que dar aquela desenrolada, moleque! Carboidrato e proteína, né pai? Senão não segura não! Não segura! Não segura! Você é louco! Tá com calor da porra! Diminui agora! Agora ele se pega do cara aí! Tava mó lua! Tava mó lua, pai! Pichote tá como? Só o Dodô ficou! O Pichote foi embora já! Pra ficar mais feliz ainda, tira o boné, né? Pra pessoa! Você é louco! Você não pega nada, cara! Você é louco! Vai vir o grau! Você vai começar a cortar ele, é o papo! Vamos começar a meter os implantes aí! Porque o Marão também não tem, né? O Marão meteu o pé pra Las Vegas! Cadê que o Marão meteu o quê? Vai pra Las Vegas! É, não! Tem o Marão merecedor! Tá em Las Vegas! E o Caixa? O Caixa tá aí! Tá no B.O. Flâmula! Flâmula, mano! Os caras falaram pra mim uma mão e eu não esqueci, hein mano! Pega o bagulho na hora de entregar, mano! Tem que ter maior respeito! Muita tradição! Botafogo de Guaianais! Flâmula, meu capitão! Você é louco! Não cai não, hein! Zagueiro mesmo! Que qualidade, hein! Você é louco! Joga de igual, viu! Não cai não, filho! O homem é pá, pá pra lá! A bola vai rolar fora do capitão! É isso mesmo! Forte abraço! Sincero e leal! Quem que sai com a bola, hein? Mec que sai com a bola! Mec que sai com a bola! Mec que sai com a bola! Arbitragem se cumprimentou! A bola vai rolar! Vitão, vamos colar lá pra fora! A última palavra pra mãe lá foi colar! A última palavra lá pra mãe no áudio! Pela vez da qualquer coisa das crianças, né? Dos filhotes! Deixou tudo já resolvido! Obrigado! Você bateu uma bola! Tem que deixar, né? Não pode deixar na mão! Quantos filhos? Dois! Ah, não! Já encerrei, já! É, mano! Outros anos! Fechou! O bagulho tá louco, hein mano! Tá louco, né? Mas você reafirma, eu vou operar, né? É, vai operar! O homem tá com dois, então! Bola rolando aqui na Supercopa Zona Leste! Mec da cidade de Tiradentes e bota fogo de Goianais! Se liga lá, vidão, que o chicote vai estralar! É jogo bom! Eita bexiga! Subiu o canário, hein? O que é isso? O que é isso? A primeira! A primeira! A primeira! A primeira! A primeira! A primeira! Ó, dois lances nossos errou! Aqui dá certo! Um certo! Pergunta pra ele! Daí agora cedeu! Joga muito trabalho pra mesara, hein? Muito, muito, muito trabalho! Tem que escrever todos os nomes aqui? Só conferir a numeração! Ah, sim! Você pega o RG, vê onde tá o nome e põe o número que o atleta tá em campo! Exato! A empresa quer ficar de quebrada, meu! Tá ligado! Trabalhado! Trouxe os capangas, né? Trouxe! Trouxe os capangas! Meu irmão tá trampando, né? Colocou logo o irmão dele pra trampar! Rápido, mano! Que jogada! Botafogo chegou lá! O MEC chegou aqui! O jogo tá bom, irmão! Pelo tempo a milhão aí, professor! Jogo bom, hein? Jogo bom! Tá rápido o jogo, né? Pros dois lados tá bom, tá bom! Botafogo! Um time rápido também na saída de bola, hein, mano? Também é um time leve, né? É uns moleque bons! É isso, mano! Jogão, hein, mano! Jogo bom, jogo bom, papão! É isso aí, moleque! O professor do Botafogo, irmão! Tá gostando do que tá vendo, irmão! Começou a milhão, né, papi? A gente um pouquinho desligado, né, mano? Um pouquinho desatento, né? Mas agora já encaixou, entrou no jogo novamente, né? Vambora aí trabalhar pra achar uma bolinha boa! Um grande adversário do outro lado aí! Conseguiu fazer esse gol aí! Somar os três pontos hoje é que é de suma importância! É isso aí! Você vê como é que tá? Os dois treinadores tá gostando! Tá vendo a bola na área lá, bitão! Gustavo saiu do gol! Cê é louco, hein, mano! Que jogo, hein! Gol do MEC! A ligação pra mãe deu certo! Deu! A mãe deu sorte! E os filhos também! Pra vocês, filhos! A ligação pra mãe deu certo, hein! É que tu vai na rede MEC 1 a 0! Metalusca! Pai, direto da Metalusca, moleque! Direto da Metalusca! Fecha na menina! Bico de ferro, filho! Bicho é Metalusca, irmão! Tá no corre! Nossa! Que bola do Luiz Felipe! Tava de olho fechado, hein! O acréscimo cantou 2 minutos, 15 segundos, pra acabar o primeiro tempo! Final do primeiro tempo, mano! Até o momento, o MEC 1 a 0! Vamos lá falar com os atletas! Mas o Botafogo bem no jogo, mano! Criando e chegando com qualidade! Fazer aquele reajuste no intervalo e voltar a milhão pra tentar o empate, Dudu! É isso mesmo, papi! Jogo difícil! A gente já sabia como que ia ser, certo? Jogo de detalhe! Infelizmente, nós tivemos um imprevisto ali com o seu gol! Mas não vai atrás do resultado! Não tá perdido, não! A estreia! Tem que pontuar se tá ligado como que é! E vamos pra cima! Estamos aqui com o Luquinha! Primeiro tempo, o Botafogo começou bem! O MEC igualou! Criou algumas oportunidades! Saiu na frente com o Hector! Teve a bola na trave! Agora mantei o mesmo ritmo! Segundo tempo, Luquinha! Boa tarde, papi! Boa tarde, rapaziada! Satisfação tá com vocês! Jogo grande, né, papi! Camisa pesada do Botafogo! Camisa pesada do MEC! Jogo difícil! Nós sabemos a qualidade que tem do outro lado! Nós temos que respeitar! Mas entrou dentro das quatro linhas! Nós temos que nos impor! Nosso time se impôs! Foi difícil, né? O time dos caras, igual eu falei! Tem a qualidade! Mas é manter aí no segundo tempo! Daí pra melhor! A intensidade, a marcação! Com a bola no pé, nós vamos sobressair! Que nós sabemos jogar! Olha como ela sobe, mano! Daqui a apresentação do clube! Já chega a dar um salve! O diretor já chega a falar! Bela contratação, né, moleque? Excelente, né? Pop! Coisa linda! Isso, moleque! Ó! Ó! Olha! Eita! Mais um lanche ou tá suave? Por enquanto, por enquanto! Mas daqui a pouco, né, pai? Acabar o jogo aí! Tomar aquele banho! Mandar mais um carboidrato! Que a gente gastou uma energia aí! O jogo tá pegado, entendeu? Então tamo aí! Tamo dando nosso 100% aí! Pra fechar com chave de ouro aí! Mas vamos comer sim, com certeza! Escutou o Pio? Bola rolando! Supercopa! Zona Leste! Botafogo de Goianais! Mec! É agora! É ao vivo e é onde! É no Pop! Coisa linda! Segue lá! Professor, alguma alteração? Voltou com a mesma formação! Mesma formação ainda! Mesma formação! É isso aí! Botafogo volta pro segundo tempo com a mesma formação! Alguma alteração ou a mesma formação, Mec? Não! Mesma formação e mais pegada, né? O jogo tá bom! Vambora! Sai os dois times, mano! A mesma pegada sem substituição! Segundo tempo rolando! Mostra lá, meu irmão! Entrar na sua mesmo? Na minha! Na minha! O Marcelo vai pro volante! Sai o Marcelo vai pro volante! Entra lá pelo lado esquerdo! Primeira substituição do jogo! Na equipe do Mec, mano! Tá de quem, moleque? No lugar do 7, o Dudu! Acho que tá com a 7! Eu nem lembro se ele... Entrar na frente ali também! Aqui no meio! É isso aí, moleque! Primeira substituição do Botafogo também, irmão! Os times começam a mexer! O que tá bom é comigo, pô? Colasso, velho! Tem gol de bicicleta, hein, irmão! Tem gol de bicicleta, velho! Tem gol de bicicleta, velho! Pedalou, moleque! Caixa, pai! Pedalado ali, mano! Vinda pra caralho, meu parceiro! Aqui é fogoooooo! Bota fogo, empata o jogo, irmão! Tá tortinho, Davi! Caralho, caralho! Aqui é fogo, caralho! Aqui é fogo! Aqui é fogo! Aqui é fogo! Aqui é fogo! Tá ligado, Botafogo, Guaraz! É nós na área! Tá ligado! Pedalado ali! Ah, moleque ali é profissional! Tá ligado! O moleque merece! Toma! Pedalado é monstro! O mano é suave! O mano é golau! O cara é fico, velho! E aí, Corinthians! Irmão! Tá até de toca já, moleque! É! O frio tá chegando, irmão! Vai tá suave! E aí, gordinha! A bola, Vitor! A bola! A bola! O moleque, ó! O jogo estralando lá dentro! Encontra, Vitão! Encontra! A bola de campo mil graus, hein, moleque! Jogo bom! Não deu pra perder tempo pra viver esse jogo aí! Da hora! Até gol de bicicleta aí! Parabéns! Oh! Bec é lanche, caralho! Bec é lanche! E a torcida? Não, é! É barça, caralho! Só é experiente! Bec é lanche, hein! Bec é lanche, hein! O homem é experiente, hein, pô! Tem respeito pela base, tem respeito pela base, a base é linda, a base é linda. Tem respeito pela base. Os caras estão correndo no jogo, estão correndo o time pequeno, estão caindo. Olha o selinho, para cima. Está caído no jogo. Nunca vi nenhum, que não é importante. Caído no jogo, está ligado? Mentira, mentira. Cabo no jogo. Está correndo, está correndo. Cabo no jogo, caralho. Cabo no jogo, caralho. Você é louco, o Climão está correndo. Aê, na vaza a torcida é uma do lado da outra, irmão. É lá, é caos, chicote e estrala. É vaza, moleque. Nossa, que chegada. Dominou bem ali, faltou o quê, moleque? Finalização do Ronaldo, porra. Vai, bichão. Vai com ele. Quando faz a virada do Botafogo, que joga, sai do capitão. É louco, mano. Dois a um, Bec. Bec faz o gol. Foi na rede, jogador. Boa. Tô agradecendo a Deus. Que final de jogo, mano. Finalzinho de jogo aqui na Supercopa Zona Leste. Bec da cidade, tiradentes e bota fogo de Guaianais. Irmão, que jogo, moleque. Até o momento, dois a um, Bec. E tem tempo ainda, irmão. Tem cinco pra jogar. Todo mundo está crescendo. Bec faz três a um no final do jogo. Bruninho foi na rede, moleque. Final de jogo aqui na Supercopa Zona Leste. O Bec vence por três a um. A forte equipe do Botafogo de Guaianais. Vamos lá falar com a rapaziada que jogaço. Você é louco, moleque. Dois gols faltando um minuto, irmão. Tiveram a chance de virar no dois a um no contra-ataque, né? E o futebol assim, né, irmão? Quem não faz, toma. Mas que jogo, hein, irmão? Que jogo, irmão? É aquilo, né, Pablo? Futebol é no detalhe, mano. Infelizmente, a gente teve a chance de virar. Logo em seguida, no contra-ataque, os caras fizeram o gol. Logo após, fez mais um. Futebol é foda, mano. Não tem nem palavras. Tá foda. Agora é, mano, é trabalhar, vir forte pro próximo jogo, porque a equipe do Botafogo foi muito bem no jogo, hein, irmão? A gente foi bem no jogo. Tô feliz com o desempenho do time. Agora vamos pro próximo jogo, que a gente tem que pontuar, que o grupo tá difícil. Mas vambora. Tinha os três pontos nesse grupo tão difícil, né, irmão? Graças a Deus. O resultado era muito importante pra nós hoje. É, por isso que o banco tem que tá ligado. Tava no banco, graças a Deus. Entrei e fiz o gol. E o mais importante é os três pontos que nós precisávamos pra hoje. É isso aí. Parabéns pelo grande jogo e que jogasse, irmão. Tamo junto, tamo junto. Agora vamos pra cima e se Deus quiser classificar e buscar o nosso objetivo, que é ser campeão. Salve família, Supercopa Zona Leste. Meca da cidade de Tiradentes, Botafogo de Guaianais. Que jogasse, moleque. A Vardes é linda e respira. Tava com saudade, mano, de encostar, poder gravar pro canal. Muito obrigado a todos vocês que vêm me acompanhando, tanto na Vazer como no profissional. Feliz demais com esse momento. Só agradeço a todos vocês da Vazer de coração. Muito obrigado mesmo, família. Tamo junto. Vídeo no canal. Feliz demais. Os partidores da Vazer com ele. Papi Coisa Linda. Fui. Chegamos. Tome atrás. Chegou isso da Lívia. Fui, Vardá. Vardá. Vardá.